MOTOCLUBE 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 Vamos fazer um pequeno passeio hoje no universo de motoclube Primeiro, o que é o motoclube? O motoclube é uma reunião de pessoas que gostam de moto, para começar e é um estilo de vida MOTOCLUBE 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 O nosso universo ele gira em torno das motos em torno do walk and roll roupas de couro, estilo alternativo viagem, estrada esse tipo de coisa existe uma iniciação depois um batizado e uma evolução dentro do motoclube onde você vai fazendo a sua história e o seu colete é a sua identidade MOTOCLUBE 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 PIONEIROS eu vou fazer uma breve entrevista com ela Rosângela o que é o motoclube para você? o que significa? ele mudou alguma coisa para a senhora? olha, motoclube mudou a minha vida sim porque é irmandade é é amizade são lugares que a gente vai passear todo mundo junto tem toda a galera é muito gostoso e eu sarei praticamente eu tive dois dois ataques cardíacos duas paradas cardíacas cinco ameaças de infarto quando eu comprei minha moto por causa da adrenalina melhorei além do que a gente conhece vários lugares e as pessoas são maravilhosas obrigada pela participação e aí e aí eu 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 Oi, estamos aqui com o Cacá, ele é presidente do Corações em Chamas. Ele vai falar pra gente se dá pra sair, ser expulso do motoclube, né? Pra ser expulso, ou se alguém cometer algum tipo de delito, se eles fazem algum tipo de castigo pra pessoa, né? Pode responder isso pra gente, Cacá? Claro que posso. Geralmente, quando uma pessoa, pra ser expulsa, ou pra cometer algum tipo de advertência, que a gente costuma falar que é gancho, né? A gente pendura o colete do integrante, mas isso é, a pessoa tem que fazer uma coisa bem exorbitante, tipo assim, ou ela se alterou no volume alcoólico, e por consequência disso, arrumou briga com algum outro clube que, no qual ela não tenha razão, ela vai ser suspensa. Cada clube tem uma pegada diferente. Uns clubes dão três meses, outros dão seis meses. Pesquisa de religião também, se vocês têm algum tipo de religião. Por exemplo, qual que é a sua religião? Ah, na verdade, eu não tenho religião nenhuma. Mas no meio do motociclismo, você pode encontrar pessoas da Ubanda, do Espiritismo, que tem bastante. Ateus também tem bastante. Mas a união do motociclismo não tem negócio de religião, nem cor, nem nada. A gente tem uma pegada que a gente não vê isso de questão religiosa. É mais o eu, o caráter da pessoa, tipo assim, se você me respeita, respeito você também. E é essa pegada que tem do motociclismo, entendeu? Não tem questão de religião. E nós do Corazão de Chamas somos de várias religiões. Não tem nenhuma específica. Você precisa de tal de religião para poder entrar. Não temos isso. Bom, esse é o Alemão, fundador do Motoclube América do Sul. Alemão, você pode explicar um pouco para a gente o significado dessas bandeiras no colete? Cada bandeira dessa é um país que eu fui de moto. Então, em todos os países aqui da América do Sul. Eu saí aqui de São Paulo, atravessei a América do Sul toda, América Central. Daí eu peguei os Estados Unidos da Califórnia, fui a Miami. Miami voltei, atravessei os Estados Unidos todo. Canadá todo até o norte. Entrei no Alasca e fui até para o Duway Bay, que é no Ártico. Lá em cima. E do Ártico, eu desci de volta até o Ushuaia. E o Ushuaia é São Paulo. E mesmo assim, já tinha feito várias viagens aqui na América do Sul toda. Ok, obrigada. E qual é o intuito dessas viagens? O intuito é divulgar o nosso motoclube e conhecer os países, né? Conhecer culturas diferentes, todos os países. Que é um sonho que eu tenho de rodar o mundo inteiro. Quem sabe um dia eu chego lá. Ok, obrigada pela participação. Obrigado. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto